Aplausos 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 É Cristo serenal Tá bonito, se fala Cenecai a Cristo serenal Só que ele tá ali que eleva a boca do Senhor Cenecai a Cristo serenal Ressuscitou Ressuscitou E hoje em dia Para sempre Ressuscitou 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 E hoje em dia Para sempre Vamos Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Ressuscitou O Senhor Allí Para sempre Vamos celebrar Vamos celebrar O Senhor